O Laboratório de Análises Clínicas da Santa Casa de Andradas está funcionando dentro das próprias instalações. Conta com equipamentos modernos e uma equipe de profissionais especializada. Um avanço, uma evolução para a Santa Casa, porque isso dá agilidade nos exames e permite que a gente também ofereça ao paciente um diagnóstico efetivo e rápido. É uma equipe de profissionais multidisciplinar. Está como responsável técnico uma farmacêutica, a Mariana Beraldo Rodrigues, e ela é a que nos está coordenando este laboratório, que por enquanto é de urgência e emergência e pacientes internados. Então, este laboratório só está destinado à Santa Casa mesmo e aos pacientes que vêm a ela. Porque nossos atendimentos, no pronto atendimento, mais ou menos oscilam entre 4 mil e 5 mil atendimentos por mês, internados também em um fluxo grande. Então, esses análises clínicos nos permitem poder oferecer para este paciente uma diversidade de laboratórios e permite também que a Santa Casa possa ofertar mais serviços ainda, como é o nosso intuito. Em um futuro próximo, o trabalho desenvolvido pelo laboratório será expandido para toda a comunidade, em atendimentos através do SUS, convênios e particulares. Agora nós estamos começando este laboratório. Na verdade, nosso laboratório terceirizado e nosso grande apoio, que o doutor Alcides, por logística, nos solicitou que nós pegássemos o laboratório, foi o maior apoio, ele nos encorajou a fazer este laboratório. Então, na verdade, estamos começando tudo o que podemos fazer, que por enquanto será interno. Posteriormente, pensamos sim fazer coletas externas, que este laboratório comece a dar um lucro também e receitas para a Santa Casa, que são muito bem-vindas. Então, por enquanto, só paciente internado e paciente do pronto atendimento e convênio, que vem no ambulatório ou vem no pronto atendimento. Ainda de acordo com o Pilar, para que se sonha se tornasse realidade, a Santa Casa contou com a ajuda também da empresa Alcoa de Poços de Caldas. Este laboratório foi com recurso próprio, foi com recursos dos eventos que fazemos, e com um apoio de Alcoa, que comentamos para eles o projeto, e eles nos deram um valor de 58 mil reais para fazer um projeto. Então, nós pegamos uma parte para pagar mistura elétrica e a outra parte para ajudar a ser possível este laboratório, que mais ou menos foram 30 mil reais. Em esses 30 mil reais, nós compramos microscópios, centrífuga, osmosis-revesa, e compramos outros equipamentos menores que eram necessários para o funcionamento deste laboratório. E o restante dos aparelhos de hematologia, de bioquímica, de coagulação, de íons, troponina, esses foram com recurso próprio da Santa Casa, e começamos a alugá-los com a intenção de compra, porque não poderíamos comprar-lo de uma vez, então começamos agora a pagá-lo em parcelas mensais. Gostaria de agradecer ao Alcoa por esse apoio a esse projeto. Alcoa sempre é uma mão amiga da Santa Casa. E ao doutor Alcides Fusato, por esse apoio, por ele que nos encorajou a abrir o laboratório, porque sempre nos está apoiando para qualquer dificuldade, sempre presente. A equipe que tem se esforçado muito, como eu lhe falei, tem uma equipe multidisciplinar, farmacêuticos, bioquímicos, biólogos, ajudando a que este análise seja um análise de qualidade. E a toda a equipe da Santa Casa. E agradeço também a prefeita Margot Pioli, que sempre nos apoia, que sempre está do lado para nos ajudar. E agradeço também a prefeita Margot Pioli, que sempre está do lado para nos ajudar. E agradeço também a prefeita Margot Pioli, que sempre está do lado para nos ajudar. E agradeço também a prefeita Margot Pioli, que sempre está do lado para nos ajudar. E agradeço também a prefeita Margot Pioli, que sempre está do lado para nos ajudar. E agradeço também a prefeita Margot Pioli, que sempre está do lado para nos ajudar.